O que é a iniciativa própria de cada imigrante, que é constante, basta recordar a sua presença maciça, na grande festividade do Santo Cristo, do Bom Jesus, da Semana dos Buleiros, da Semana do Mar, das festas de 18 anos, das sejas marinas e das determinações do santuário de fato. Os intercâmbios vão até ao coração das gentes, até aos sentimentos mais vulneráveis da sua origem, as suas redes culturais. Deem a sua importância.